Olá meu povo, tudo bem com vocês? Então gente, dê um like, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Divulga aí gente os meus vídeos, me ajuda aí quem está gostando dos meus vídeos, tá bom? Daqui a pouco vou fazer gente uma receita muito simples, mas muito gostosa. Creio que vocês vão adorar, tá gente? Pro lanche da tarde, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês, só vou terminar aqui a minha cozinha e já volto já já, tá bom? Então gente, eu vou iniciar a minha receita, tá? Vou precisar de leite, tá? De açúcar, de ovos, dois ovos, a vasilha, né? Pra mim tá fazendo a massa, uma colher, eu peguei essa vasilha aqui, tá? Trigo com fermento, vou precisar de canela e óleo, óleo limpo, esse óleo limpo, tá gente? Pra não dar gosto, óleo novo. Tá bom gente? Então... E a minha receita, gente, assim, eu faço pelo olho, não sei a medida certa não, tá? Eu vou colocando, vou seguindo assim pelo olho, né? E vou vendo, né? Quando tiver no ponto, porque já tá na hora. E vou precisar também do liquidificador, eu deixei ele aqui, né? Porque eu não tenho mesa. Aí eu coloquei ele aqui na cadeira, gente, que fica mais perto da tomada, tá? Aí, gente, eu coloquei assim, ela... Ela vem quase assim, né? Ela vem quase na metade, né? De trigo, assim, né? Né? Óbvio que vocês vêm. Esse tanto assim de trigo, ó, que eu coloquei, tá vendo? Aí acrescentei os dois ovos, né? Aí, gente, eu coloco açúcar. Um copo de açúcar. E o leite, eu coloco uma quantidade boa de leite, um meio copo assim de leite. Aí, gente, eu começo a mexer, tá? Vou mexendo, daqui a pouco eu volto com vocês. Aí eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite, tá? Até dar o ponto, tá, gente? Então, gente, a massa já tá no ponto, tá? Quando fica assim, aqui, ó, nesse jeito, assim, ó. Ela cai fácil, assim, da colher. Meio homogênea, tá vendo, gente? Olha. Já está pronta. A massa já tá no jeito, tá? Aí, o meu óleo, o óleo eu já coloquei aqui na panela, já está, né? Aquecendo. Tá, gente? Aí, gente, eu peguei outro copo de açúcar, tá? E porque eu não tenho açúcar fino, aquela açúcar fina, né? Fininha. Então, eu vou bater aqui no liquidificador, tá? Porque quem tem em casa não usa fininha, né? Mas quem não tem, pode providenciar, sim, fazendo, né? A açúcar normal e bater no liquidificador. Tá, gente? Eu vou desligar aqui, eu vou ligar aí. Tá bom, gente? Não vai fazer muito barulho. Tá? Daqui a pouco eu volto. Gente, olha que legal, olha. Tá saindo até um pozinho pra dar açúcar. Aqui, olha como ficou fininha, olha. Ficou fininha, fininha, fininha. Igual aquela açúcar de confeiteiro, fininha. Tá vendo, gente? Só bater no liquidificador. Então, gente, agora eu vou iniciar, tá? Pega uma quantidade assim, ó, na colher, e faça assim, ó. E aí, eu vou fritando os bolinhos, gente. Vou pegando assim, olha, como é que ele cai. Ele cai suavemente assim no gordura, olha. Tá vendo? Tá vendo? Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, gente, o bolinho já ficando coradinho. Olha que delícia, olha. Então, gente, já estou terminando de ficar os bolinhos. Olha lá. Aqui já tem alguns prontos. Então, gente, eu abri um, vocês veem. Olha a crocança, olha. E fica super fritinho, gente, olha. Tem pressão que é até assado, mas é frito. E não fica gorduroso, olha pra vocês verem, olha. Super macio. Tá até quebrando minha mão, gente. Olha. Então, gente, o bolinho já está pronto, tá? Essa vasilha que eu vou separar, tá? Deixando separado. Essa daqui eu vou preparar, tá? Agora, com açúcar. Porque eu vou deixar um com açúcar e outro sem. Aí eu pego açúcar, que eu bati no notificador. Faço assim, ó. Tá vendo, gente? Pego a canela. Pego a canela, né, gente? Jogo, né? Depois eu faço assim, ó. Espere que eu vou bater direitinho, daqui a pouco eu volto. Aí depois, gente, olha que delícia de bolinho, gente. Olha que maravilha de bolinho. E o cheirinho de canela no ar, gente. É gostoso demais esse bolinho, gente. Olha pra vocês verem. Espera aí. Então, gente, esse é o prato já pronto. Olha que delícia de prato, gente. Olha que bolinho mais lindo açucarado, tá? Com canela. Esse, essa é a finalização do prato. Gente, é uma delícia, tá? Muito gostoso. Se você quiser acrescentar mais um pouquinho de canela, acrescenta. Mas é uma maravilha, tá? Esse bolinho. Olha, muito gostoso, muito saboroso. Tá, gente? Vocês vão amar, tá? Vocês vão amar. Então, gente, olha. Olha a macieda, a crocância do bolinho. Se você quiser, não fica gorduroso, quebra. Gente, eu gostei demais. Então, finalizo aqui, tá, gente? Dê um like e se inscreva no meu canal. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.